E aí seus chorais, tudo bom? Eu sou a Lobo e hoje a gente vai falar sobre segurança digital, particularmente sobre o Kaspersky. Eu tô utilizando esse antivírus há um mês e pouquinho, a ideia aqui é passar um pouco do meu uso no dia a dia pra vocês também. A Kaspersky em si unificou tudo num software só, o que eu adorei, e ele tem vários planos pra você decidir o que é melhor pra vocês. Mas antes de recomendar um plano pra vocês comprarem, é óbvio que eu quero mostrar, como eu falei, o meu uso no meu dia a dia, o que que eu tô gostando e conseguir testar aqui pra vocês, e assim ficar mais justo. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal, deixar um comentário, um like também, se inscrever nas redes sociais ou parar de fazer jabá, bora lá pro vídeo. Pensar sobre a sua proteção digital é extremamente importante hoje em dia, porque provavelmente você já viu notícias sobre vazamentos de dados, sobre algum tipo de vírus novo, alguma coisa que pode ter acesso ao seu webcam, ao seu microfone, ao que você digita no navegador, como as suas senhas, principalmente os seus dados de cartão, às vezes o seu endereço, então tem que tomar muito, muito cuidado. Até quando você vê essas notícias de empresas grandes que tiveram vazamentos de dados e você às vezes tinha um cadastro nela, um e-mail que você usa pra outras coisas, pra outros acessos, uma senha que talvez você utilize em outros lugares também, tome cuidado, é sempre bom você ter senha diferente. E até mesmo, né, caso você tenha algum cadastro nesse site que tenha alguma coisa muito relevante pra você, como endereço mesmo ou meio de pagamento, é ainda mais preocupante você trocar a senha de tudo. Mas, pra monitorar bem isso aqui, o Kaspersky vai te ajudar bastante. Tô falando direto dele, porque quando a gente fala de segurança, a gente precisa de um serviço excepcional, galera. Baixando o aplicativo dele, eu instalei tudo, foi rapidinho, a interface é bem amingável, que ajuda muito. E já que é muita informação, como a gente tem um layout aqui fácil de entender e tá tudo num só, né, a gente pode assinar ali um plano, na hora que você baixar ele já vai instalar tudo que você precisa, pô, fica muito mais prático, né. Pra vocês terem ideia, o Kaspersky tá funcionando em segundo plano do meu PC já tem um tempo, e eu mostrei um story semana passada, né, abriu um link, e nesse link, simplesmente, ele tentou fazer um download de uma coisa que eu não pedi. Eu não cliquei em nada e ele simplesmente iniciou um download. E o Kaspersky pediu bem na hora. Então, eu já achei uma vida de pressão muito importante. Eu sei que muitos de vocês gostam de baixar coisas na internet, e isso pode tá acontecendo aí no teu PC em segundo plano sem você saber. Então, ter um Kaspersky pra te avisar se isso tá acontecendo vai ser importante, tá. Lembrando, galera, eu não estou falando nada sobre incentivar pra ter coisas desse tipo, mas eu conheço vocês. Muitos de vocês baixam coisas na internet, independente do que seja, e pode, sim, passar por algum risco, né. Então, tenham bastante ciência disso. E falando em stories, ontem mesmo, todo aplicativo que eu abro, inclusive o OBS, que eu tô utilizando nesse momento pra fazer minha gravação, e o NVIDIA Broadcast, o próprio Kaspersky já me avisou que eles estão abertos nesse programa. Então, qualquer outro aplicativo que tente utilizar meu microfone, tente utilizar a minha câmera, ele vai me avisar num pop-up em cima. E também eu fico mais seguro, assim, eu sei o que que realmente tá acontecendo no meu PC, porque, como eu crio conteúdo, é natural. Meu microfone fica plugado 24 horas no meu PC. É normal também que eu trabalho aqui no meu setup, né, é um setup pra trabalho tanto meu quanto da minha noiva. Então, às vezes, a gente pode falar alguma informação em voz alta, como CPF, RG, nome completo, coisas desse tipo, porque a gente tá conversando ali no dia a dia, a gente tá em casa. Quando eu assisti a Amazon pela primeira vez, após a instalação, ele abriu um navegador à parte. Uma parada meio privada, digamos assim, porque eu vou colocar as informações sensíveis ali, tanto meu e-mail, quanto meu endereço, e a forma de pagamento. Então, eu prefiro fazer a compra dessa forma. Aproveitando, eu também utilizei a VPN, pra olhar outros catálogos do fora do país. Alguns itens que não tem aqui, vale a pena comprar fora, mandar pra uma registradora, pra enviarem daí pro Brasil. Dessa forma, tem um catálogo maior do que eu teria aqui na loja BR, né. Utilizar a VPN também é muito importante pra você mascarar o seu IP. Então, se você utilizar alguma internet pública, até porque você pode utilizar o Kaspersky no seu celular, né, você pode utilizar o mobile, adquirir um plano com mais de um dispositivo, você vai querer, às vezes, utilizar a rede da sua faculdade, do shopping, do restaurante, ter uma VPN muito importante, porque se tiver um hacker ali, alguém mal intencionado, pode tentar entrar nessa rede, né, e acessar os seus dados por ela, porque uma rede pública facilita muito isso. E outra coisa, agora mais legal aí, no VPN, um pouco mais tranquila, é que você tem acesso a catálogo de streamings de outro país. Por exemplo, você pode selecionar ali os Estados Unidos e começar a assistir uma série que só vai lançar daqui 3 dias no Brasil, porém você já tá assistindo porque lançou lá antes. Isso aqui é bem legal. É possível com um clique você tirar aqueles pop-ups chatos. Você abre um site e tem 50 pop-ups. Não precisa disso. Você vai tirar eles com o Kaspersky. E falando nisso, eu também vou falar sobre o desempenho do PC. Esses dias eu cliquei lá pra ele dar uma otimizada no computador e ele achou 75 GB de arquivos temporários, principalmente porque como eu gravo muito vídeo é normal eu criar muito arquivo temporário, né? Pra eles voltarem, né, o meu vídeo que eu tava fazendo na edição caso caia energia, crash, alguma coisa desse tipo. E é muito normal a gente acumular ao longo do tempo bastante desses arquivos. E cá entre nós 75 GB, galera, é basicamente um jogo instalado, né? Ou até um vídeo grande, uma edição grande que eu tô fazendo igual eu falei anteriormente. Outra coisa, vou até colocar aí antes de eu lançar esse vídeo vou fazer a varredura de novo pra ver quanto que ele acha da última vez e deixa aqui do ladinho. Ele também consegue fazer o seguinte, no caso de acelerar o teu PC. Quer ver quais apps estão iniciando junto com o Windows pra ele iniciar mais rapidamente, né? Caso você desative alguns deles que não são necessários. E também ele acha problemas no Windows caso tenha alguma coisa corrompida, caso alguma instalação não tenha instalado muito bem. Falei instalação duas vezes, né? Mas enfim, essa parte também é muito boa. Puxando mais um pouquinho a linha do desempenho, vamos falar do modo game. Porque ele existe dentro do Casper's pra não te atrapalhar e não deixar consumir nenhum FPS seu. O modo game do Casper's funciona muito bem. Eu vou até deixar um exemplo aí do Cyberpunk rodando no meu PC com tudo no máximo e o Casper's tá aberto ali de fundo, viu? Ele realmente me dá muito FPS e eu gostei bastante disso. Então eu posso ficar protegido enquanto eu tô jogando. Até porque muitas das vezes que a gente tá jogando, principalmente em jogos competitivos, a gente tem o microfone aberto, né? Vale a pena deixar ele ali em segundo plano rodando bonitinho com o modo game ativado. Eu também gostei muito dessa parte aqui que ele monitora o desempenho do meu SSD ou HD, né? No caso, ele vê ali a integridade, a temperatura e ele pode criar um backup nesse SSD ou até um backup na nuvem. Eu achei um serviço excelente. E bem facinho. Vocês viram ali que é uma partezinha pequenininha só de você bater o olho se ele é rapidinho e já entende. Eu gostei muito do layout da Casper's que eu acho que isso aqui tá de parabéns. porque como a gente tá falando de um antivírus e eu realmente vou elogiar bastante isso é um pouco difícil você ver tanta informação que ele tem disponível dentro dele, dentro do plano você fala meu, o que eu consigo agora configurar? O que eu posso configurar primeiro? Então, deixar o mais fácil pro usuário entender bater o olho e já ah, beleza, sei o que eu tô fazendo. É muito bom. Esses recursos são os principais que eu utilizei nesse um mês que eu pude testar e que eu recomendo principalmente exatamente por causa desses testes. Mas claro que ele tem outros e eu já vou trazer pra vocês uma próxima vez ali com dois meses de uso. Eu não quis trazer tudo de uma vez porque fica aquele vídeo que nem eu falei tipo, muita coisa pra vocês absorverem de uma vez só e com os 30 minutos de vídeo e também eu vou trazendo ao longo do tempo os Reels e os Stories pra vocês vendo como é que eu tô utilizando no dia a dia e fazendo a diferença, beleza? Lembrando também esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado e não é porque ele é patrocinado que vai mudar a minha opinião porque eu quero mostrar pra vocês literalmente o que que tá rolando no meu PC e vocês que vão decidir como que Caspersky vai fazer a diferença no PC de vocês na vida de vocês, né? Convenhamos porque ele também funciona no celular e tudo mais. O plano essencial o primeiro ele tem antivírus em tempo real proteção ao pagamento online e recursos de desempenho então a galera que vai cadastrar o cartão que vai colocar seu endereço tal como eu mencionei em lojas vai funcionar super bem a proteção também ele vai dedicar caso algum site tenha que se abaixar ou sem permissão igual também eu mencionei anteriormente se tem algum malware algum vírus no seu PC ele vai escanear e pode até fazer segundo plano sem te atrapalhar enquanto você tá fazendo outras coisas além dos recursos de otimização pra ligar o seu PC rapidamente limpar arquivo temporário corrigir algum problema do Windows que não tá funcionando certinho esse aqui hoje tá saindo por R$39,90 por ano o que é bem acessível, né? Convenhamos pra uma boa proteção como essa dá pra ficar melhor ainda porque tem um desconto aqui no canal com o cupom Loma vai ser válido pra todos os planos então você escolhe é só digitar lá na hora de fechar sua compra aliás, galera todos funcionam no Windows no Mac no iOS no Android você pode adicionar mais dispositivos caso você precise de mais, né? e também tem uma garantia de 30 dias caso você se arrependa da compra o plano avançado também tem tudo do essencial custa R$54,90 adiciona a VPN que eu mencionei que é limitada e que nem aquela parte você pode escolher qual país você quer que eles mascarem seu sinal até pra você ter acesso a algum conteúdo daquele país de interesse ou de catálogo de loja e tudo mais o verificador de vazamentos de dados significa tipo essa semana teve vazamento de dados da Sony então vamos supor que você tinha algum cadastro nesse site que você pode ficar de olho caso você tenha endereço cadastrado cartão, etc pede pra Caspersky dar uma olhadinha lá como é que tá seus dados eles vazaram na internet, beleza? o plano que é completão que eu tô utilizando hoje é o Premium além de ter o que os outros dois têm ele adiciona proteção de identidade caso você precise ter sempre a mão o seu documento sensível IG, CPF, etc anotado ou com foto mas que você possa guardar no lugar que seja de fácil acesso e protegido bem tranquilo tem a verificação e remoção de vidas por especialistas é tipo atendimento na hora um suporte você pode entrar em contato isso aqui prevê uma parada incrível ninguém é obrigado a saber tudo de PC às vezes você compra o teu PC e só quer que tudo funcione não quer fazer uma faculdade de como você deve usar ele então ter um suporte disponível é um recurso incrível de verdade eu achei sensacional esse plano sai por R$69,90 por ano e tem um plus de um ano graças de Safe Kids caso você tenha filhos e precise monitorar alguma coisa tipo todo mundo tem medo da criança entrar, sei lá no Free Fire da vida e gastar uns 5 mil moedinhas lá dentro né então o Safe Kids vai te ajudar um pouquinho dar uma explorada nele também caso seja o seu caso mexendo mais um pouquinho aqui no plano também eu vi aqui que dá pra mim gerenciar minhas senhas dar uma olhada se eu não tô tendo nenhum problema de alguém tentando utilizar meu computador por acesso remoto instruidor de arquivos né pra eles não serem mais recuperados e também eu posso verificar até minha rede pra ver se ela tá segura e ver se mais alguém tá acessando meu Wi-Fi sem saber né um vizinho que descobriu minha senha ouviu ou eu falando em voz alta alguma coisa desse tipo então eu gostei bastante do serviço eu acho que vale muito a pena se você já tem Kaspersky comenta aqui o que você acha desse serviço até pra outras pessoas também tem outras opiniões além da minha e se você tem alguma dúvida não deixe de comentar porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e como eu disse eu vou trazer mais vídeos e tal e aí eu já respondo elas também e bom galera muito obrigada por você ter assistido até aqui pra isso que tá acontecendo né esses vídeos patrocinados é porque vocês apoiam o canal então valeu por cada like cada comentário cada compartilhamento vou deixar mais um vídeo aqui de sugestão pra vocês darem uma olhadinha a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí